Se que eu não posso entender Vou cumprir teu desejo Dizer tudo o que queres ouvir Tu me provocas com beijos Malícias eu creio no fundo queres me atingir Porque quem cala consente Por mais que nos queime Ninguém deixa de existir Essa ilusão que te sobe Armada que pode Eu sei que depois vai fluir Eu tentei chamar-te a oração Mas vi que meus forçam em vão Nem é falta de percepção Tu não me das o teu coração Teu sabor é da perdição Teu brilho só causa atração Vê lá nina e citação Teu ginga de sensação Quero que tu saiba que vou-te sem meu Amendo que o sol leva baby girl Veja o que quiseres e vai ser teu Me linda demais pra não vir do céu Me linda demais pra não vir do céu Me linda demais pra não vir do céu Dá-me logo um beijo o tempo passa Cada dia eu sou sentada falta Já tenta de tudo e nunca passa Desse jeito baby tudo encaixa Do teu cheiro lady só me encanta Essa pele só me desbedaça Tua boi boa linda me massacra Teu abraça me fecha a minha alma Toca lento me maltrata Slow down baby não me mata Eu te amo e isso basta Vou te dar o ano de prata Bata, bate, bate, nunca para Meu amor por ti não acaba Fala, faço, tá na cara Que sou teu Quero que tu saiba que vou-te sem meu Amendo que o sol leva baby girl Veja o que quiseres e vai ser teu Me linda demais pra não vir do céu Meu amor por ti não vai ser eu Amendo que o sol leva... Amém